Foi... Foi mesmo há muito tempo. Já foi há mais anos. Porquê que eu vou pregar um prego com um chinelo se eu tiver um martelo? Uma vez alguém me perguntou, posso impedir que as pessoas partilhem o meu site? Como não acompanho a evolução, também não acompanho a forma de comunicar digital. Os próprios meios de comunicação ainda estão com muita dificuldade em perceberem o digital. Grande parte dos empresários não estão preparados para isso. Acho que a maioria dos miúdos neste momento com 13, 14 anos nem sequer sabe... Que canais é que existem? Está tudo online, está tudo o que eu quero. Quero ver YouTube, quero ver Netflix. A geração mais nova não vê televisão. Vêem o que eles querem, onde eles querem, como eles querem. Consome YouTube a toda hora. A televisão como nós a conhecemos não lhes diz absolutamente nada. Eu diria mesmo que está condenada a ser residual. Eu não tenho grande fé na capacidade de televisão para me surpreender agora, de dizerem tipo... Agora temos um canal da RTPnet, que é tudo online. Nós não vemos televisão. Não vemos televisão. Acho que o jornalismo tem que se repensar. As pessoas estavam muito habituadas a trabalhar de determinada forma. A audiência vai ter que pagar para ver notícias com uma profundidade. O nosso chip teve que mudar. Nós temos que educar as pessoas a conseguir entender o que é que é uma fake new, o que é que não é uma fake new. Pois é, eles não ligam à política. A abstenção demonstra-nos interesse. Isso realmente é preocupante. Quem é que vai escolher o quê? Quem é que vai votar? Pelo conceito de democracia para a geração milena é muito particular. Mas vocês vão ter que votar. São vocês que têm o vosso futuro em risco. Votar? O que é isso? O modelo de educação do mundo faliu. A gente ainda não foi capaz de reinventar a educação. Falhamos, em minha opinião, com o sistema educativo atual nos soft skills. A fama de se ensinar e de se aprender mudou. A estrutura educacional do mundo foi montada na 2ª Revolução Industrial. Ou seja, preparar pessoas para executar. O sistema de educação não está a evoluir à velocidade que devia. É a primeira vez na história da humanidade que as gerações mais novas têm mais informação que as mais velhas. No mundo em que todos os conteúdos estão disponíveis no Google e nos outros motores de pesquisa. Colocar um professor a debitar conteúdos?